Olá memes do mal, olá memes da mala, eu sou Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje... Sabe aqueles filmes sem vergonha que estão mais preocupados em surfar em modinhas passageiras do que propriamente contar uma boa história? Pois talvez seja o caso desse filme de hoje que tenta se fazer valer da lenda urbana da Momo, fazendo certas adaptações. Mas por que talvez? Porque até a flor mais xexelenta e pisoteada pode ter alguma fragrância. O que exatamente eu quero dizer com isso? Vou falar agora, mas antes, simbora! Memes tipos de carinha são? Memes uns são bons e outros não? No carnaval o meme do mal vira rimomo? Tudo isso e muito mais agora... Do nada, do nadão, a cidade do Estados Unidos passa a ser assombrada pela lenda de um desafio das internetas que leva os jovens a se machucarem-se a si mesmo-ses e a seus parentes próximos. Mas, do ponto de vista dos jovens, o que tá assombrando não é um desafio, mas sim uma criatura sobrenatural maquiavélica obstinada a passar o gume neles. E como vocês podem ver, essa é a quarta crítica seguida de terror aqui no canal. Por quê? Porque a gente tá em outubro. E outubro tem o quê? O Halloween. E o que é que a gente tem no Halloween? Sim, a nossa live especial. O grande prêmio dos horrores pra gente premiar os melhores do ano no terror. Vão estar comigo de novo o Getro, o Nerd Rabugento e o Lucas Maia, do Refúgio Cult. No dia 29 de outubro, sábado, aqui no Super 8, vai rolar essa live especial a partir das 20 horas. Então anota na sua agenda, se programa, porque a gente tem esse encontro marcado. Belezures? Joia? Aviso dado? Então vamos lá pra análise. Você já deve ter ouvido por aí que o meme do mal ou o filme da Momo seria um horror, né? Horror no mau sentido, no caso. Bom, e se eu te disser que eu não achei tão horroroso assim? Mas calma, também não vou me empolgar, porque se eu disser que eu achei bom, aí eu vou estar exagerando também. Quero apenas dizer que esse filme tem ideias honestas que, se bem trabalhadas, poderiam render um bom filme. Algumas, inclusive, foram expostas com um certo brilhinho. Só é uma pena que a maior parte tenha sido contaminada por uma obviedade adolescente generalizada em forma e conteúdo. E assim, mesmo que o meme do mal consiga até levantar discussões valiosas, ele acumula muitos erros ao redor dessas discussões. Erros que, somados, comprometem, sim, e fazem a gente olhar com muito maus olhos pra equação final. O filme não perde tempo pra apresentar a temática que vai ser a base de tudo. Qual é ela? A hiperconectividade dos dias de hoje. E assim mostra como a juventude que nasceu na era das telas não consegue desgrudar os olhos delas. Eu, que tive a infância antes da internet de escada passo por esses problemas, imagine a gurizada de hoje. Então eu acho super legítimo o tema abordado, que puxa muito bem uma lenda urbana da internet, pra fomentar a disputa entre esse tal vício contra a tecnofobia que surge em oposição por parte dos pais dessa juventude. Até aí, maravilha. Mas, logo fica muito evidente que paciência, sutileza e confiança na inteligência do público não parecem ser o forte desse diretor roteirista chamado John Ross, já que ele passa a retratar a temática base em todo lugar, a todo momento. Pois é, antes mesmo que os personagens sejam devidamente apresentados, o cineasta já tá lá escancarando que a juventude tá viciada entre elas. A juventude tá viciada entre elas. A juventude tá viciada entre elas. Mano, calma. Aliás, antes da apresentação não. Antes, durante e depois. A galera desse filme não fala em outra coisa. Na verdade, os personagens e as relações entre eles são desenvolvidos, desenvolvidos em função desse monotema. E essa obsessão do autor em ficar sempre batendo nessa mesma tecla faz com que todos os personagens descambiem pra artificialidade. Uns através da apatia, outros através do exagero. Mas todos, sem exceção, são meras peças falsas a serviço das maquinações esquemáticas da narrativa, obcecada pelo tema que tá retratando. Então, em vez de, por exemplo, se fazer valer de uma alegoria pra retratar uma questão social, o meme do mal desenha uma caricatura da realidade e, no lugar de aproximar o público pras suas reflexões, afasta. Pois é difícil estabelecer vínculos ou se identificar com quem quer que seja. Todos parecem desinteressantes demais ou chiliquentos demais pra que o público se veja representado. E mais, todos parecem aborrecidos demais pra que alguém pareça ter razão. Resultado, o nível do engajamento do espectador tende a ser muito, mas muito baixo. A gente assiste pouco se ferrando com quem quer que seja, principalmente quando a guria lá tá fazendo aqueles ASMR, e daí ela... Noho, que raiva! Agonia que dá! Então, quando a gente não quer que eles se lasquem, a gente fica só esperando a próxima cena pra ver como os mistérios propostos vão se resolver. Isso, por sinal, talvez acabe expressando alguma relevância pra manter a gente junto de alguma forma. Pois, como um típico filme de maldição, não podia faltar o quê, o quê, o quê, o quê? A investigação. Só que a investigação daqui é... oscilante. Porque ela não pode fluir, já que o personagem que tá movendo ela tem sempre uma oposição empacando. Isso poderia até ser bom. Conflitos podem ser úteis pra tumultuar uma trama de um jeito positivo, gerar obstáculos a serem contornados com sacadas inteligentes, mudar o curso da trama pra destinos inesperados. Mas, na prática, essas coisas aqui não acontecem, já que a trama fica girando naquele mesmo tema por repetidas e repetidas vezes. Aí os confrontos são chatos e ficam levando os personagens pras mesmas posições num loop infinito. E quando traz algumas revelações que poderiam até mover a trama, não são muitas, geram mais conflitos chatinhos e chegam basicamente pra se encaixar no monotema do filme e reforçar a única coisa que o cineasta parece conseguir dizer. Só que eu preciso ser justo. Pelo menos as coisas se encaixam. A narrativa parece uma vitrola arranhada, mas pelo menos, pelo menos, quando tenta fazer as suas ligações, consegue com eficácia de um jeito que tudo conspire a favor de um mesmo fim. O diretor tava muito desesperado pra falar sobre a coisa das telas, dos vídeos, das coisas. Pelo menos tudo tá em comunhão. Ainda que, no fim das contas, ele deixe mensagens meio furadas e contestáveis no ar. Chega num ponto em que o filme praticamente quer dizer Não, pais, não se preocupem com seus filhos adolescentes, não. Confia que eles vão saber lidar com os problemas com tranquilidade. Se você se preocupar, vai piorar, hein? Ou seja, isso dá uma certa credibilidade perigosa a adolescentes rebeldes sem causa, né? Mas... Tudo isso que eu falei foi só em relação à dinâmica entre os personagens humanos. Eu ainda nem trouxe o vilão sobrenatural pro papo, gente. E é nesse setor aí que a porca torce o rabo. Inicialmente porque a mitologia em torno da criatura é praticamente nula. Por que ele tem essa aparência? De onde ele veio? Pra que ele ataca jovens? É só um surto coletivo materializado? Qual a dimensão do problema? É local? Nacional? É mundial? Como tá sendo a repercussão pública? Porque, de repente, um monte de adolescente aparece latanhado no hospital e parece que é algo que acontece todas as quintas. Ridiculamente, o filme só se preocupa com uma família entendendo o problema e depois ainda finge que tá tudo bem e esquece que outras pessoas também estão penando com esse negócio. Tudo bem que o filme não precise responder tintim por tintim, até porque preservar um certo mistério pode beneficiar o terror em torno do monstro. Mas nem a própria narrativa consegue explorar bem o contexto em torno desse mistério e muito menos o terror parece selar grandes coisas. Na verdade, na verdade, o terror é, sim, muito frágil e burocrático. Primeiro, a construção de atmosfera é muito negligenciada. Se o bicho tá atacando, aí tem aquele corre-corre-gritaria com trilha buzinando e papapô. Se ele não tá atacando, aí tudo fica muito tranquilo, sem um indício de qualquer coisa ruim prestes a acontecer, ou ainda com a total ausência de alguma força sinistra que pareça estar à espreita. Segundo, a fotografia é muito pouco evocativa. E nisso eu tô sendo bem generoso, porque o meu impulso era dizer nada evocativa. Já que falta inspiração ou capacidade pra compor planos que provoquem os nervos ou a imaginação do espectador. Até porque, desde a primeira aparição, o diretor tá nem aí pra sugestão. Ele já mostra o bicho logo de cara e é isso aí. Muito confiante de que seu bichão feio é muito apavorante. Só que... não é, não. A criatura é constrangedora, é deplorável, é patética. Tanto na aparência, quanto na mobilidade e no modo de operar. Se era pra dar medo, tá mais fácil fazer rir, gente. Tá, vai lá. Vendo um esboço do bicho, eu até acreditaria que a fuça dele poderia gerar um medinho. Né, essa carinha aqui é meio apavorante. Mas o corpo... Aí não. Aí não, gente. Pegar aquele papel, ver aquilo... Essa aqui é a ideia? Não. Volta pro design e me oferece outra coisa, ok? Isso aqui, não dá não. Dava muito pra notar que esse conceito não daria pra amedrontar ninguém, gente. Os braços compridos e duros, começando em ombros quadradões, sem pescoço, o tronco inchado em cima e murcho embaixo e a postura arqueada dão a ele um aspecto desconjuntado, não ameaçador. O bicho parece mais uma pinhata gigante, gente. É uma mistura esquisita entre a Momo, os olhos do Morbius, o sorriso do Ryuki do Death Note e o corpo do Gru do meu amavado favorito. Ah, e bonecão de carnaval. Tá certo que as vítimas dele são crianças e adolescentes e esses seriam naturalmente mais vulneráveis. Mas a sensação que dá o tempo todo é que aquele monstro Mambembe poderia facilmente desmontar com a bica bendada. Mas, considerando o tom geral do projeto e a classificação indicativa de 12 anos, a gente pode até tentar defender dizendo que se trata de um filme de terror pra adolescente. E se, por um lado, a temática quer mesmo se comunicar com esse público, dando muita razão a uma garotada rebelde sem causa e praticamente vilanizando pais de forma caricatural, e essa galerinha que vai se familiarizar com isso talvez se impressione com as aparições do bichão aqui, por outro, a imagem dele não apavora muito os demais públicos. É só comparar, por exemplo, com os monstros de histórias assustadoras pra contar no escuro que isso escancara como essa mistura de Momo, Morbius, Ryuki e Gru não impõe respeito algum. Histórias assustadoras é um filme de terror infanto-juvenil, mas tem uma atmosfera de terror bem construída e ainda conta com maquiagem e efeitos práticos primorosos. Enquanto aqui, quando os efeitos são realizados de forma prática, parece que o bicho é feito de papel machê. E quando parece haver interferência de computação gráfica, isso dá ao bicho uma imagem plástica, sem textura, com uma movimentação pra lá de capenga. E se essa realização vagabunda é fruta de um baixo valor de produção, vale lembrar que o mostrengo já tava ridículo desde o papel. A única forma de contornar esse problema de imagem risível seria com uma direção que soubesse trabalhar com sugestões e construção de atmosfera tenebrosa, mas como eu já apontei, não é o caso. O diretor tá muito erroneamente confiante e decidido a mostrar aquilo que ele deveria esconder. Então a gente tem um filme muito dependente de uma criatura que era pra ser muito aterrorizante e ameaçadora, mas no fim das contas só é muito risível. E isso num filme de terror mina praticamente os esforços todos. Assim, o meme do mal é só mais um filminho de terror aproveitando uma modinha recente. Conceitualmente, até tem boas ideias que o realizador enquanto roteirista consegue reunir a favor de um mesmo fim. Porém, como diretor, sua realização é fajuta ao apelar demais a obviedades técnicas, dramáticas e artísticas e ao dar espaço pra muita filosofia de boteco ao tentar trabalhar suas alegorias. Sem falar que ainda tem um monstro que só estando muito chapado ou sendo muito novinho pra experienciar qualquer sentimento que o terror costuma proporcionar. medo, arrepio, tensão, tudo isso aqui vai ficar a dever mesmo. E essa é a minha reação enquanto eu assisti essa jossa. Então é isso, mais um super oito tá chegando ao final, eu fico muito grato pela atenção de vocês, galera. Muito obrigado, até a próxima e tchau. Desculpa gente, foi a ideia que eu tive aqui agora pra finalizar esse vídeo e combinar com o filme, podia aparecer o Ray Moma aqui, mas, né, né, 3h53 da manhã, né, poupar o Dudu de fazer esse efeito aqui, né, a gente mantém só aqui esse ASMR irritante, foi mal, tchau.